A Associação Empresário Posto Combustível lamenta a decisão do governo que admite perto da mina internacional, lo que é posto abastecimento combustível e o município Baucau. Porta-voz da Associação Empresário Posto Combustível Baucau, Helio Francisco da Costa Hateten, governo que define a estratégia política e econômica onde assegura a atividade de economia e arrelaram. Helio afirma que a companhia internacional se remate negocio empresa local. A nível de retalha, mina e base. Lamenta, Pérez, com a atual empresa Timor-Oam, ou a entidade competente do Ministério Petróleo e Minerais, a NPM, no nosso Ministério Cira-Celo, com a mentalidade de Ranesan Broker, da empresa internacional Cira, que responde ao seu interesse privado. Quatro, recomenda para o Estado, no governo, atu rapara, ou suspende, empresa pertamina internacional SA, atu halo construção, Estação Mila e Aldeia Roúlu, Sucubahu, Posto Baucau, Vila. Diretor Companhia Posto Combustível Central, Helio Aderito Domingo Hateten, empresa pertamina internacional Ihebaucau, se remate atividade negocio empresa local. A Ch Soupza Moura, é que, independente, o governo Novatara Eein, não é um centro imposto, não é uma licença, ou não dá uma licença, não é um centro imposto. O governo, ele controla, se o Argentina não é justo, el diseza empresário, o que é interessante para nós. Quando o governo está aqui, nós vamos dizer que a gente está em casa, e nós vamos fazer isso para a construção de serviços. Trabalhador Posto Combustível Realistic Fuel, Marcelino Freitas Sentitristi, tambem empresa internacional pertamina na presença ameaça-nela com o campo de serviço. O negócio é muito importante, mas o negócio é muito importante. O negócio é muito importante, mas o negócio é muito importante. mas o negócio é muito importante. Da Daunê, Posto Combustível Sanolo, mas que existe, pode atender a necessidade de clientes e do município de Baucau. José Baucau, Mário Pedro, da RTT.